Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. Nós vamos continuar o nosso bate-papo a respeito da Semana Mundial de Doação de Leite Materno. Elisabeth, como deve ser essa preparação para retirar o leite? Quais os cuidados necessários que a doadora deve ter nesse momento? Nós já falamos aí dos materiais, dos itens essenciais para a prevenção de alguma doença, que são as tocas, a máscara, mas como deve ser essa preparação no seio mesmo, no local específico da retirada do leite? A doadora tem que lavar, a mãe doadora tem que lavar bastante a mama com água, só água, não precisa usar sabão. Nada de sabonete. Nada de sabonete tem sabão. E aí você começa fazendo a ordenha, segurando na areola, apertando e soltando, apertando e soltando, devagar, conforme as técnicas, que não vai machucar, não vai doer. Agora, muitas pessoas acham, principalmente as mulheres, nosso público-alvo de hoje, nosso bate-papo, é que essa retirada é feita com um tipo de aparelho. Não, não é feita com um tipo de aparelho. Realmente é esse gesto manual. Exatamente. Você pode pegar, não é necessário usar aparelhos nenhum. A mão evita até contaminação do produto, desde que você lave ela bem lavada, você segure bem a mama, você lave a mama, faça a sepsia no local e comece a ordenha. Quem pode ser doadora, Elisabeth? Todas as mulheres podem ser? Desde que elas não tenham problemas de saúde, alguma coisa que possa comprometer o leite materno. Por exemplo, as mulheres que estão no grupo de risco, como diabéticas, hipertensão arterial, tudo isso influencia também? Influencia, sim. Elas podem até fazer a doação do leite para o próprio bebê, mas existe um grupo que não pode fazer a doação para a retirada nem doação desse leite. Qual, que tipo de grupo é esse? Por exemplo, as mulheres que fazem uso de quimioterápicos, as mulheres que são portadoras de alguma doença sexualmente transmissível, HIV, por exemplo, e outras. Agora, durante essa campanha, ainda não há um número determinado, porque ainda não acabou a campanha, então daqui a pouco nós vamos fazer esse balanço. Mas quantas mulheres até hoje, mais ou menos, foram cadastradas? Houve um aumento de cadastro durante essa semana mundial de doação de leite materno? É, nós estamos ainda fechando a semana, então assim, fica meio... Eu preciso fazer contato com os outros bancos para saber quantas doadoras se cadastraram até o momento, né? Mas assim, está muito cedo ainda para a gente fechar esse número, até porque estamos encerrando hoje a semana. Mas teve uma alta procura, né? Exatamente, a procura, as mulheres são sensíveis, são maravilhosas, elas se disponibilizam a doar o leite humano, A ajudar. Sabendo que vai salvar vidas, elas se colocam à disposição dos bancos e nós queremos agradecer imensamente. Agora, para doar, então, é necessário fazer esse cadastro. Que dados é necessário nós levarmos? Existe algum documento? Esse cadastro é feito dentro dos bancos, nos pontos, em casa, por telefone? Como é que é feito? Pode ser feito em casa, pode ser feito por telefone, pode ser feito nos bancos. Baixa que a doadora ligue para o disco amamentação, que é o 3647-4234. Nós vamos realizar o cadastro da mãe doadora, vamos pegar os exames do pré-natal dessa mulher, vamos cadastrá-la como doadora. Mas ela vai passar por uma triagem médica. E se o médico aprovar aquela doadora, automaticamente ela já passa a ser mãe doadora do leite humano. E se a mãe não está conseguindo retirar esse leite? Por exemplo, esse leite pedrou. Existe um apoio a essa mãe? Sem dúvida nenhuma. O banco de leite, faça contato com o banco de leite e nós iremos até a sua residência fornecer as informações necessárias e o apoio que é preciso. Elizabeth, muito obrigada pela sua presença hoje no programa Estilo de Vida. Volte sempre. Nós apoiamos esta causa durante todo o ano. Volte aqui ao programa para fazermos esse balanço em comparação com o ano de 2012, 2013. Quem sabe a gente não vai conseguir alavancar mais, ainda mais, essa procura pelas mães ajudando essas crianças com essa doação. Então, muito obrigada e até a próxima. Agradecemos a todos e tenham um bom dia. Bom dia. E para você de casa, não saia daí, porque nós temos muito mais dicas para você de saúde, bem-estar e você acompanha também várias dicas durante 24 horas que a nossa produção programa na nossa página, no nosso Facebook, lá no nosso Facebook, facebook.com.br estilovida. Além disso, de você acompanhar essa movimentação, dicas de saúde, de beleza, de bem-estar, você também pode contribuir mandando conteúdos para a gente, sugestões de sugestões de matérias, entrevistas e muito mais. Não sai daí que o intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.